Olá vocês aqui é o beijo de tarde, mais um vídeo pra vocês E hoje galera, vim trazer a melhor addon do Homem-Aranha de todos galera Não somente do Homem-Aranha, mas de todas as versões do Homem-Aranha Tendo mais de 65 roupas diferentes, desde estrags conhecidos como Homem-Aranha de PS4 Que é o meu favorito, deixa aí nos comentários o seu Até Homem-Aranha como Miles Morales, o Homem-Aranha clássico do Tom Maguire, do Indulgarford e do Tom Holland E também várias versões alternativas como Homem-Aranha no ar, Homem-Aranha 2099, Homem-Aranha Skylight, Homem-Aranha Punk E vários trajes diferenciados, pra você se tornar o Homem-Aranha que você quiser Tanto dos jogos, quadrinhos, filme, até mesmo os trajes do Fortnite do Homem-Aranha pra vocês Então, bora pro vídeo, vamos né, se não esqueça de deixar o like que eu vou mostrar tudo sobre essa lado incrível do Homem-Aranha Primeiro, os trajes são todos em pixel e bem bonitos galera Eu estou sem minha máscara, mas eu vou usar minha máscara Segunda coisa galera, você vai ter sim os poderes do Homem-Aranha Podendo se tornar o seu queridíssimo Homem-Aranha aqui, usando todos os poderes dele Claramente eu vou mostrar um por um dos poderes dele, mas bem legal mesmo A variação de trajes é muito grande mesmo galera, muito grande mesmo galera Mesmo, olha o tanto de trajes diferenciado aqui Tem tudo quanto eu imaginar e um pouco mais Tá, os poderes principais aqui que eu vou pegar aqui pra vocês é os poderes do Homem-Aranha aqui ó Temos aqui uma variação boa de poderes diferentes Tipo exemplo, aí eu vou fazer, vamos dar exemplo aqui Aqui é meu cercado de porco Aí eu posso selecionar e mover o porquinho pra cá galera Só soltar a telha nele, mas não esquece de agachar e mirar De mirar é tentar acertar a telha, não tenta acertar em você junto não tá Tenta só acertar no porquinho tá Aí o porquinho vai junto pra lá ó Aí você pode mover tanto vilões, mobs e tal Isso dá pra você fazer meio que uma cadeia de inimigos Podendo prender seus inimigos lá em vez de derrotá-los Aí temos aqui o lança-telha normal pra você se locomover de um lugar pro outro Com o Homem-Aranha e tal Aqui ó, tem dois ó, esse daqui é o lança-telha em puxa Eu chamei esse daqui de lança-telha de você se andar basicamente Aquele que ele fica andando de um local pro outro Tem um lança-telha elétrica que causa muito dano no inimigo Isso daqui ó, dá um choque no inimigo Você mira no inimigo aqui ó E pá, acerta ele aqui ó Ele vai ficar levando danos elétricos aqui ó nele e tal É muito roubado isso aqui Esse aqui é o lança-telha normal né De prender os inimigos E esse daqui é o lança-telha de puxar Dá pra você acertar um inimigo e puxar ele pra perto Quanto você puxar pra perto dele basicamente Aí nós temos aqui a bomba de telha né Que você pode prender qualquer inimigo nessa bomba de telha Que é tipo uma gaiolazinha de telha aqui pra você prender Esses são os poderes básicos aqui do Homem-Aranha pra você utilizar e tal É bem legal isso galera, é muito top Mas claro que nós não temos só os poderes do Homem-Aranha Ó, nós temos poderes tanto de vilões Como aqui é aquela bazuca do Gatuno Picareta do Doente Verde Arma do Homem-Aranha no ar Garra do Gatuno Temos aqui o planadores do Doente Verde As bombas do Doente Verde também vão ter aqui Pra você utilizar, olha isso Olha isso daqui, é tipo uma bazuca pra você utilizar galera É tipo uma bazuca aqui, podendo explodir Aí tem a picareta aqui ó Que é do Venom Você pode ver que o Venom tá meio que grudado na minha roupa É muito lindo isso Tem uma metranca aqui do Homem-Aranha no ar Tem a garra do Gatuno Planador do Doente Verde clássico Que tem dois tipos de planadores Esse daqui que você pode utilizar Pra você mover, voar de um lugar pro outro E tem esse outro aqui que é o clássicozão mesmo dos quadrinhos galera E dos jogos E temos aqui as bombas do Doente Verde Pra você utilizar aqui ó Explode aonde você quiser Então tipo assim Temos trajes e poderes do Homem-Aranha? Sim Mas no topo é que não tem só o do Homem-Aranha Mas também dois vilões do Homem-Aranha E tal Aí tem outras bombas aqui Tem mais outros Tem do Carnaficina também Tem as espadas aqui do Doente Verde e tal Isso é bem legal mesmo galera Tá, traje Eu vou mostrar o traje de vilão O traje de vilão Nós temos aqui alguns trajes de alguns vilões aqui Pra vocês escolherem qual que vocês curtirem mais aqui galera Deixa eu ver aqui Eu acho que é esse Esse daqui Eu vou deixar esse daqui por último aqui ó Nós temos primeiro aqui ó O traje do Abutre Então você pode virar o Abutre O Abutre e voar com os poderes do Abutre Também temos o traje do clássico do Doente Verde Aqui eu tô com as asas do Abutre Mas é o clássico do Doente Verde aqui e tal Temos também o Doente Verde dos quadrinhos barra jogos também E tal Temos também as garras do Dr. Octopus Pra você utilizar aqui ó As garrinhas dele aqui pra você utilizar Então temos muito traje de vilão também Tem com a Tuno também e tal Aí temos também Você pode se tornar o Venom Você pode se tornar aqui alguns personagens específicos Carnificina A... A... A Madame Ternas não A Phil de Seda Phil de Seda aqui ó Essa daqui é Phil de Seda Tem a Phil de Seda Tem o Carnificina aqui E tal Tem a Mulher-Aranha com a... Com a Mary Jane E tem a Mulher-Aranha com a Jessica Janis Basicamente Essa daqui é aquela do filme do Aranha-Verso mesmo É a que tá gravada no filme do Aranha-Verso Temos também o Venom E tal É bem legal galera É bem legal mesmo Aí esses daqui são os trajes que você pode utilizar Somente com um aqui Aí tem os trajes que... Digo trajes de tirar máscara São os trajes principalmente dos Homens-Aranha Tendo várias e várias versões dos Homens-Aranhas aqui Tem também de Mulher-Aranha aqui Como essa Mulher-Aranha aqui pra você utilizar Tipo aqui ó Isso daqui ó Outra Mulher-Aranha ó E tal Tá com a roupinha clássica do Homem-Aranha Mas é uma Mulher-Aranha E tal Mas bem legal também Mas temos vários trajes Tem aqui ó O traje do espetacular Homem-Aranha dos desenhos Traje do Venom dele Que eu acho bem legal Eu sou muito apaixonado pelo traje também Negro do Homem-Aranha Eu acho ele muito bonito Tem também os trajes do Tobey Maguire aqui pra você utilizar Deixa eu só pegar aqui E tal Também os trajes do Wendell Garfield E do Tom Holland basicamente Temos... Ai! Então vai ter Aranha de Ferro? Claramente temos Temos aqui as duas versões da Aranha de Ferro Nós temos a Aranha de Ferro dos quadrinhos E a Aranha de Ferro do UCM Ai o traje do nosso querido Ender Garfield E tal Eu misturei os dois trajes dele E o traje do Tobey Maguire Vai ter sim Tudo com o detragem dos filmes Quadrinhos e tal Ah! Mas eu não gosto desses Homem-Aranha Eu gosto do Miles Morales O Miles Morales é top Eu quero o traje do Miles Morales Sim galera Temos o traje do Miles Morales aqui Pra você utilizar E tem a versão dourada do traje Sim Nem eu sabia que existia isso Mas sim Tem a versão dourada do traje Isso que é o top Ai tem vários outros Homem-Aranha Que vocês nunca vão imaginar Ah! Eu quero a Spider-Gwen Tem Spider-Gwen Claramente Temos aqui A nossa querida Spider-Gwen Tem até o Homem-Aranha misturado Com o Motoqueiro Fantasma Aqui O Homem-Aranha Com o traje do Homem-Aranha superior Que é muito incrível Essa saga E tal O novo traje Que foi o do final do filme Do Homem-Aranha 3 Basicamente É longe de casa Se a gente volta Ah! O Noe Home Basicamente Então tem vários trajes Diferentes do Homem-Aranha Tudo quanto é traje Vermelho Azul Branco Qualquer coisa que você imaginar Temos traje Diferenciado Dos quadrinhos Filmes Jogos E tudo mais Então vai ter muito traje De Homem-Aranha Pra você utilizar Muito traje Mesmo de Homem-Aranha Pô velho Tá bom Tem traje Tem poderes O que mais tem PG nessa área Ela também tem os vilões Do Homem-Aranha Pra que tem trajes Poderes Se você não vai ter os vilões Do nosso querido Cabeça de telha Né? Basicamente Qual é a graça De só ter trajes? Sim, ela adiciona Como esse daqui Que é um Homem-Aranha Aranha Tem aqui O Homem-Aranha Aí vai ter também Aqui ó O pessoal do Do como Eu esqueci até o nome Do Duende Verde Aqui Os capangas do Duende Verde O Duende Verde clássico Aqui do filme Né? Do Noe Home O filho do Duende Verde Que virou o Duende Verde Também E tal Tem a A Gwen Stacy E tal Então vai ter personagem Também que vão vender Tem a Madame Telia Que ela vai vender Não somente os trajes Não somente os trajes Mas também Os spawnadores De vilões Que tem uns itens Tem Largato Vai ter Largato Rei do Crime Morbius Venom Tem todas as versões Do Venom Dos filmes De todos os filmes Vai ter E tal Temos também aqui Além disso Eu acho que temos aqui Também vários outros vilões Reino Tem o Vamos ver aqui ó Doutor Octopus Todas as versões Tem o Homem-Aranha Zumbi Que se você quiser Aqui e tal Vários Duende Verde Aqui ó Os Vênus aqui Que eu mostrei pra você Outro Duende Verde Aqui e tal Tem ó O Como que é o nome dele? Eu ia falar Morbius Não Eu ia falar Morbius não O Abutre Aqui e tal Tem o Carne Piscina Aqui também Tem aqui o Doutor Octopus Do Noehome E vários e vários vilões Diferentes Pra você enfrentar Então tem muito vilão Dá pra você jogar E se divertir muito com essa Ada Você realmente quer se sentir Na pele do Homem-Aranha Não tem Ada Melhor do que essa galera Sim galera Tem os poderes e habilidades E um detalhe galera Pra você conseguir os poderes Aqui Não é simplesmente Você ter no traje não Você tem que construir Craftar City Aqui Que esse item Vai te dar os poderes Do Homem-Aranha Ó Eu ganhei os poderes ali E olha como eu pulo alto Do Mortal Faço animação Então tem várias animações Eu posso ganhar os poderes Do Homem-Aranha Olha que top Olha o giro Olha o giro do menino Olha o giro Olha o planano aqui E tal Então sim galera Vai ter várias animações Você vai ganhar Depois que você ganhar Os poderes do Homem-Aranha Então basicamente Essa é a do Homem-Aranha Eu realmente espero Que tenha gostado aí galera Isso é uma vista Dá pra você andar em cima Dá pra você andar na parede Como assim na parede Dá pra você andar na parede Assim ó Eu acho Deixa eu pôr esse bloco aqui ó Não somente na parede Dá pra você andar Até de cabeça pra baixo Galera Dá pra você andar Até de cabeça pra baixo Dá pra você fazer Muita coisa com essa Adam Muita coisa mesmo Deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver se eu consigo Pôr de cabeça pra baixo Aqui Pra mim Aqui E deixa eu ver aqui Eu acho mais difícil Mas tá Vamos tentar aqui ó Deixa eu mudar pra terceira pessoa Ó Vocês verem ó Eu subi aqui Eu consigo subir Deixa eu subir aqui ó Olha ele sobe Ele vai ficar andando assim Mas vocês tem que saber usar Mas você pode ficar até de cabeça pra baixo Com ele E muito mais Esse foi o vídeo do download Vai tá na descrição Então Es que...